Senador, não se pode votar PEC, mas o senhor encontrou uma possível solução para esse debate sobre prisão em segunda instância? O Brasil hoje tem dois graves problemas, corrupção e violência, e os dois decorrem da impunidade. O Brasil precisa debater e encontrar uma solução para esse problema. E a solução que eu estou propondo é uma modificação na lei de introdução do Código Civil para que, nos casos das ações penais, e tão somente as ações penais, o trânsito julgado ocorra na segunda instância. Estamos preservando as cláusulas pétreas de presunção de inocência, por exemplo, só que nenhum país civilizado do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal e Inglaterra, deixa de cumprir uma sentença depois de confirmada por um segundo grau. Portanto, quando você tem a sua presunção de inocência preservada e terá sempre, mas você sofre uma condenação em primeiro grau. Essa condenação é confirmada por um colegiado. A presunção passa a ser de culpa e não mais de inocência. E não podemos mais conviver com esse descalabro que é a corrupção que está matando o Brasil, a segurança pública que está destruindo a nossa sociedade e é preciso uma reação a isso. Então, toda essa circunstância que o Brasil vive, o debate que está ocorrendo no Supremo, me levou a ter a ideia, a iniciativa de propor essa mudança através de uma lei ordinária, não é uma emenda à Constituição, portanto pode ser votada, maioria simples, e vai suscitar essa discussão que resolve, ou pelo menos dá um passo decisivo ao combate à impunidade, que é um dos maiores males que o Brasil enfrenta na atualidade. Considerando que a Suprema Corte está dividida em relação a esse assunto e que o tema atinge, por exemplo, o ex-presidente Lula, cuja bancada é bem firme aqui no Congresso, o senhor acredita que esse projeto poderá prosperar? Acredito que sim, porque esse é o momento legislativo, esse é o papel do legislativo. A nós foi entregue a responsabilidade pela sociedade, pelo povo brasileiro, de legislar, e legislar em sintonia com a sociedade. Não adianta vir com um discurso acadêmico de um direito que está hoje completamente distante da realidade em que vivemos. A realidade que vivemos impõe, exige uma providência para combater a impunidade. E nós não estamos falando apenas dos corruptos que estão destruindo o Brasil. Nós estamos falando de estupradores, traficantes de droga, assaltantes de banco, homicidas, que fazem o que querem e não são punidos, porque o sistema jurisdicional brasileiro permite recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, e as penas não são executadas. Então, sem ferir o princípio do contraditório, o devido processo legal, a presunção de inocência, estamos propondo uma mudança que fala em nome dos brasileiros de bem. É hora dos brasileiros de bem, das brasileiras de bem, se unirem para mudar esse país. E combater a impunidade é uma das principais mudanças que o Brasil precisa nesse instante. E como enfrentar o lobby dos advogados? Com o debate com a sociedade. Os advogados têm direito de manifestar seus pontos de vistas, terá espaço para esse debate, mas eu estou aqui representando a maioria esmagadora do povo brasileiro, que não aguenta mais tanta corrupção e não aguenta mais tanta violência. E tanto a violência como a corrupção têm origem à impunidade. Se você vive num país onde as pessoas fazem o que bem entendem e não são punidas, isso é um estímulo à prática criminosa. E é preciso combater isso, combater com firmeza, de forma pedagógica. E a proposta que eu apresento é uma proposta simples, direta e objetiva, e resolve a questão. Pois é, a eventual aprovação desse projeto pode impedir ou pode acabar com esse tanto de ações no Supremo questionando, ou pedidos de habeas corpus, enfim, soluciona? Os pedidos de habeas corpus estarão sendo apresentados. A Constituição garante o direito de petição. A petição não vai ser impedida. A diferença é que agora, depois de uma condenação em segundo grau, todos esses recursos poderão ser apresentados, mas com o réu preso. E não em liberdade, como vinha acontecendo. Porque você conseguia, com o volume tal de recursos, embargos dos embargos dos embargos dos embargos do agravo de instrumento, até você chegar à preclusão, à prescrição de determinadas punições. Então, a lógica se inverte. Você terá direito a recurso a terceiro grau. Mas só que cumprindo a sentença que foi dada por um juiz singular e confirmada por um colegiado. É a manifestação do Estado que está sendo feita. A preservação dos direitos individuais estão garantidas. Porque nós estamos preservando o princípio da presunção de inocência até o segundo grau. Depois do segundo grau, é óbvio que a presunção passa a ser de culpa. E precisamos punir. Porque é com a punição que você dá exemplo e desestimula a prática do crime. Sem punição, falta o exemplo e o crime se expande. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado. Muito obrigado.